Estamos assistindo as histórias da vida do Gulliver. Quer assistir um filme mais emocionante do que Titanic? Eu sou o rei do mundo! Mais empolgante do que Guerra nas Estrelas? Eu sou o seu pai! Não acredito. E com o enorme talento de Jack Black? Fugem! Que azar! Então você vai se amarrar nas viagens de Gulliver. Daqui a pouco... Não me deixa esperando. Na Sessão da Tarde.